o voyager linux versão 24 04 lts base ubuntu 24 olá tudo bem seja bem-vindo bem-vindo esse vídeo compartilhar aqui um pouco de experiência com esse mais esse sistema que o voyager há pouco tempo eu postei um vídeo sobre o voyager 12 que é novo também porém é base débria então esse aqui é uma experiência faz mas faz quase duas semanas já que estou assistindo com esse sistema era para ter trocado já é troco trocar por cada uma semana mais ou menos né a não ser que dê que começa de muito problema dá muito problema sistema senão uma semana então aqui mais dez dias já estou usando ele e está sendo uma experiência tranquila né tanto que nem até demorei para trocar demorando para trocar esse sistema beleza então agradeço ao renan pela pessoa foi a pessoa que recomendou esse sistema agradeço valeu e agradeço a todos que recomendam as distros os programas e todas as recomendações valeu essa nota todos aqui a não ser que dê um pane no cérebro aqui eu não vejo pule alguma coisa mas sempre que eu vejo eu anoto aqui tá legal então vamos lá vamos lá aonde a gente vai beleza quando vou começar o vídeo aqui eu falo que eu começo o vídeo que jeito eu falo oi tudo bem eu fico pensando umas coisas aqui aí eu dou risada né falando assim vai que der na cabeça vai falando né assim mais ou menos não seja natural né sair falando besteira aí também não dá né é aí vai ser banido do youtube aqui uma beleza zoeira parte aí vamos lá então compartilhar aqui um pouquinho do sistema abrindo ele aqui já acabei de inicializar o sistema é uma tem algumas diferenças nessa versão né além da base ubuntu estável eu tenho algumas coisas que eu quero ver se eu recordo aqui para compartilhar tá certo umas coisas estranhas curiosas né que eu nem sei porque aconteceram mas vamos lá então aqui são alguns dados iniciais né do sistema voyager 2404 na versão do longo suporte é baseado na na versão mais recente do muito estável carne 6.8 número de pacotes 2.972 no momento né que eu instalei os programas no decorrer dos dias aí eu tenho alguns flash packs o snap não vem embora ele seja baseado no buntu o snap desativado não vem instalado aqui eles retiram a interface gráfica que eu estou usando aqui é o xfc no entanto ele vem com duas interfaces com o guinome shell e o xfc quando eu postei o vídeo lá com o voyager base debia eu utilizei mas eu mostrei com o nome né que a mesma coisa que isso né mesma coisa que no a base debia o que vai mudar aqui a base mas a questão de aparência os programas as ferramentas que vem são as mesmas agora não sei se todas vão ser funcionais algum posso que vem sistema acredito que são né mas não sei se vai virar funcionar tudo como em ambas as bases aí aí não vou poder dizer mas em questão de aparência ea o conjunto de programas de interface é a mesma coisa aqui na base debia vem duas interfaces com o nome xfc vem as duas interfaces então se você quiser se eu fizer o logout aqui e lá na na página na tela de logout tem opção de mudar a interface eu posso colocar o buntu com shorg que é o buntu com o gnome perdão é o voyager com o shorg voyager com o island que os dois são com o gnome e ou então xfce que é com o shorg ok então tanto no deb quanto nesse aqui qual que é a interface principal aqui pelo que eu entendi no site é o xfc eu achava que era eu pensei que era o gnome mas acho que talvez sejam as duas né ou mais o xfce tá mas nesses quase duas semanas que eu utilizei o sistema eu usei mais com o gnome agora nos últimos dois dias que eu peguei pra usar o xfce tá então eu estranhei um pouquinho pouco diferente mas depois que é só observar com calma aqui que você vai pegando o jeito tem algumas configurações diferentes é o xfce é modificado esse sistema aqui então ele é baseado no buntu mas é baseado na versão do shubuntu segundo a usar a distroate aqui que é um site que eu consultei tá aí o então ao tema dele de ícones né o tema que usa que tanto no xfce quanto no gnome são os mesmos temas de ícones os planos de fundo tudo né só vai mudar se eu vou vou mudar as ferramentas o conjunto de ferramentas que vem no xfce são diferentes do conjunto de ferramentas quando você abre com a interface gráfica do gnome então algumas podem funcionar no xfce outras não outras lá no gnome e você não vai ter não é porque tem essas duas interfaces instaladas que você vai ter acesso aos dois tá é meio que separado mas junto é ficou legal ficaram fizeram uma coisa não sei dizer o certo que eles fizeram aqui mas quando eu por exemplo eu estava usando o gnome quando eu vim aqui para o xfce os arquivos que eu tinha na minha área de trabalho permaneceram aos mesmos arquivos então se eu for lá no gnome vão irão aparecer os arquivos da área de trabalho os mesmos a configuração aqui no 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 só fechar essa tela aqui começa a falar uma coisa para falar outra ó aqui há o consumo de memória inicial com xfce é um giga em torno de um giga já no com o gnome é um giga e meio tá um pouco como consome um pouquinho mais de memória dito isso aqui há então aqui também fez uma outra edição de consumo de memória aqui nesse comando free h a ele fala que é um consumo um giga e meio um ponto três né ele mede um pouquinho diferente aqui não sei por que tá então se qual que tá qual que tá mais certo qual que tá menos certo aqui ok então voltando que eu tava falando aqui dá então por exemplo aqui na edu as configurações é quando você muda de uma interface para outra então os arquivos da área de trabalho permanecem já que no gnome ele traz diversas extensões que ativa a área de trabalho entre outros recursos visuais efeitos e tal né ferramentas e aqui no xfc ele usa o tunar como gerenciador de pastas lá no gnome ele usa o nautilus mas eu dá para acessar o nautilus por aqui também tá eu acredito que lá no gnome dá para acessar o tunar mas algumas ferramentas essa é uma das ferramentas que dá para acessar em ambas as interfaces mas nem todas são possíveis fazer isso então o que eu percebi lá no como eu usei o gnome por maior parte do tempo que eu esteve com esse sistema eu configurei lá alguns atalhos no gerenciador de pastas que é essa pasta aqui por exemplo app image e músicas eu configurei lá coloquei lá nos favoritos no nautilus e entrando aqui no na interface do xfc eu vim aqui usar o tunar ele trouxe também a as pastas que eu deixei como favor como atalhos aqui na lateral do gerenciador de pastas ele também trouxe aqui para o xfc é no tunar interessante né geralmente não tem que fazer quando você quando usa o outro gerenciador de pastas é preciso configurar as pastas dos atalhos ou os favoritos também no outro gerenciador de pastas e aqui já trouxe tudo certinho então tem umas coisas aqui diferente mas antes de continuar aqui aqui é o site então do voyager aqui a versão que eu estou utilizando é 24 04 ela fala que vem com gnome 46 e o xfc é mas aqui olha o suporte dele vai ter 2029 suporte dessa voyager 12 vai ter 2028 tem algumas diferenças além da base né então tem esses lances aí então que eu estou usando é essa aqui essa aqui é 24 10 é uma que vai lançar agora em outubro deste ano mas aqui é a versão de curto suporte não é no lts fala aqui então é só baixar se quiser baixar a versão para base ubuntu aqui base debito aqui entre outras informações que tem aqui no site e depois aqui na aqui é o outro gerenciador de truache fala do voyager que é um sistema profissional linux base debian estável e chubuntu chubuntu origem frança arquitetura 64 interface gráfica gnome e xfce funciona em live desktop popularidade dele nos últimos seis meses 36º e na última semana 60º lugar e aqui logo abaixo tem algumas reviews dos usuários nota média dele no momento 7 pouco quase 8 e de 23 reviews mas pelo que eu vi aqui a maioria das pessoas utilizar utilizam com a base ubuntu aqui ó essa aqui tem as últimas três reviews a base ubuntu 24 24 24 nota 9 10 10 mas aqui se for ver as outras reviews algumas pessoas também mostra algumas review de algumas pessoas falando da base debian 10 base debian 11 debian 12 a nota das pessoas que usaram a base debian 12 e 11 deram nota boas notas boas só tem uma pessoa lá que usou a versão debian 10 se aqui não sei não lembro dessa versão bom mas então não gostou muito e algumas pessoas criticando alguns pontos aqui mas a maioria só elogios a esse sistema tá não é só aparência não algumas coisas que ele altera aqui pode melhorar ou não dependendo do seu hardware ou que você vai instalar que você vai usar tá certo então é isso aqui vamos lá para o sistema bom então mas outra diferença vou falar eu vou falar conforme vou lembrando porque senão depois esqueço né aqui só ativar aqui né pegar aqui ativar a passinha app image então aqui tem alguns app image já tô eu vi que alguns não estão funcionando eu até instalei um recurso aí o afuse o libfuse 2 o libfuse 3 enfim alguns recursos que em algumas distros você precisa que não funcionam app image você instala alguns alguns pacotes aí do sistema que às vezes faltam e aí ele funciona mas não é o caso deste aqui até instalei o libfuse o afuse que não estava instalado mas não resolveu o problema alguns esse aqui acho que não vai funcionar esse não tá funcionando esse não tava opa libiof trobeshot molde olha lá tá dando erro foi fechado inesperadamente ó então olha que eu tentei abrir várias vezes acho que vai ficar mostrando isso agora bom então esse aqui esses esses arquivos que são todos é quase todos aqui são app image e não estão algum a maioria deles não estão funcionando esse aqui por exemplo vai funcionar vai abrir esse aqui é um é um conversor de áudio ele muda a frequência do áudio você pode mudar para 432 hertz e tal até postei um vídeo sobre ele aqui bacana esse programa então esse aqui tá abrindo tá e o éter também tá abrindo esse aqui deixa eu ver acho que vai abrir também abriu esse aqui é um tocador de áudio ele mostra a frequência ele toca em 432 hertz ele não converte mas ele toca ele toca e já converte já pega o áudio toca em 432 hertz bom enfim então uma curiosidade é que quando eu vou lá para a interface do do gnome no mesmo sistema eles funcionam os app image e aqui no xfc não funciona aí explica pra nós aí alguém sabe dizer o que acontece que que sucede então é isso uma curiosidade aqui com o gnome shell funcionam todos os app image e aqui no xfc apenas alguns deles o que acontece não sabe dizer outra coisa então aqui ó tô com a interface gráfica do xfc então ele tem essa barra aqui em cima tem essa doc aqui em baixo e aqui na lateral tem outra doc é um doc alguns alguns algumas ferramentas que ele traz aqui ficou bonito bacana isso aqui tem um programinha de clima tempo que eu achei legal também e aí né vai chover tá precisando chover aqui ó chuva leve quando tarde à noite a hoje ah hoje chover que bom tomara que chove né é isso mesmo hoje chuva à noite amanhã chuva leve hum bom beleza tá gravando o vídeo começar a olhar o tempo aqui então ele tem essa doc aqui desse lado e tem essa outra aqui desse lado aí ficou bonitinho né cara ficou bacana até estranha elas estão desaparecendo agora mas pelo que eu me lembro elas estavam fixas como é que faz para ficar fixa tem essa setinha aqui quando você clica nela pronto ele vai ficar fixo ali aqui também tem uma setinha eu clico nela e vai ficar fixo olha que legal mas se eu abrir uma janela de algum programa aqui elas se recolhem legal né mas se eu vir aqui na lateral elas aparecem se eu vir aqui na lateral ela aparece bacana né então ele vem assim por padrão aí se eu vir aqui nessa setinha ele vai estar marcado aqui P4 então se eu clicar aqui eu vou ativar o playstation 4 e se eu vir aqui então aqui ó P3 Playstation 3 e aqui PSP Playstation portátil entendeu é chique né é nada na verdade é o seguinte esse aqui ó o painel de cima é o painel número 1 P1 esse aqui de baixo é o P2 esse aqui é o P4 e esse é o P3 entendeu understand é é quando eu peguei o sistema aqui tava viajando eu falei mas o que que é P2 P3 P10 é o painel entendeu então é isso porque é importante saber disso porque quando você for criar um atalho você pode escolher um painel vou fazer um exemplo aqui vou aqui no meu menu vou pegar um programa aqui do sistema pegar aqui o ah vou pegar deixa eu digitar aqui Synaptic aqui ó quero pegar esse o atalho desse programa aqui adicionar ao ao painel e aí ele vai mostrar aqui ó por favor escolha um painel para o novo plugin aqui o painel 1 ele já tá até sinalizando com essas linhas pontilhadas em vermelho que se eu adicionar o painel o atalho ele vai vir aqui pra essa barrinha pra esse painel 1 então se eu pegar o painel 2 ele vai vir pra esse aqui ó já veio o o pontilhado aqui agora se eu pegar aqui ó painel 3 e para esse aqui tá vendo, ó e e e depois o painel 4 que seria esse daqui certo então eu percebi que algumas vezes você pode tá usando dependendo do programa que você ra'll usar alguma coisa i é mesmo deixando Like pra ficar escondido Aqui sim às vezes está usando um programa ou navegador você encosta que ele vai vir aqui pode ser que atrapalhe algum momento então dá pra desativar dá pra desativar se vem aqui no lado dele clica com o botão direito do mouse aqui ó remover dá pra você remover o painel tá aí fica a seu critério estiver atrapalhando ou não que também mesma coisa então isso aqui nada mais nada menos do que um painel do é um painel que foi criado mas olha fizeram a estética dele aqui né nada a ver com esses painéis né ó você vê como que é essa pessoa saber personalizar aqui ó é o mesmo painel porém foi configurado de uma maneira que a aparência dele ficou não sei como configura desse jeito tem que saber usar o espaçador mas até o tema as ferramentas os ícones que foram colocados são diferentes não sei como a pessoa configurou mas ficou bacana certo então tem esse detalhe aqui é um xfce nada nem um pouco puro né que nem lá no débio é bem modificado né tanto que o chubuntu já é modificado por né por padrão agora esse aqui eles deram mais uma mais uma modificada também em cima dele deram um trato aí pra deixar no estilo do voyager então tem o menuzinho dele aqui esse botão aqui é pra escolher as áreas de trabalho ele vai mostrar também os planos de programas que eu tenho aberto no momento aqui a área de trabalho tem apenas um trabalho ativo aqui ele traz algumas ferramentas desligar reiniciar sair da sessão o calendário o idioma aqui do teclado dá pra configurar tudo que o som microfone é sair da entrada energia isso aqui é pra se quiser é algum ele consome um pouquinho mais memória aqui porque eu acho que ele inicializa com alguns algumas ferramentas a mais tá que eu acho que é pra encriptar uma ferramenta de encriptar a pastas que a rede esse idioma que eu não sei não entendi o que se refere emoji escolha o emoji preferência está em inglês aqui as notificações tem mais algumas ferramentas aqui esse aqui é um bloco de anotações né tem um aqui que é o terminal ele vem com o sinapse também vem ativado aqui nele é um terminalzinho aqui e uma coisa que eu instalei aqui também que o obs studio que é o programa que estou usando aqui pra gravar geralmente quando abre no xfce ele vem pra cá pra essa parte aqui do painel nessa parte de ferramentas aqui pra eu poder ocultar e gerenciar o programa por aqui também mas ele não está vindo nessa versão aqui então tem algumas alguns detalhes aqui ainda que poderiam dar uma ajeitada né o que mais se eu abrir o vlc será que ele vai lá para o cantinho vlc quando abre ele vai lá para aquele canto também vou abrir o vlc vamos ver ele foi eu não estou conseguindo ver aqui minha webcam o suportinho dela pega bem em cima dessa barrinha não foi também então alguns programas não estão indo pra lá deve ter algum bloqueio aí no painel não sei o que acontece alguma configuração fizeram que não está deixando não está deixando os programas que estão aqui somente os programas que vieram por padrão do sistema estão aparecendo aí algum programa diferente não vai aí para essa tela mas então as configurações aqui a imagem né se pegar uma janela aqui ao tema de ícones dele né se você encostar nas laterais ela pega 50% da tela eu acho que acho muito bom ajuda bastante para quem abre mais programas que a dividir a tela sendo que no xfc é puro não vem com isso precisa ser ativado através de algumas ferramentas compositor de tela alguma coisa assim né e é isso então gerenciador de pasta funcionando tudo aqui as partições né tudo acessando tudo certinho né os programas então como se você for usar com nome ou com xfc acredito que um não vai atrapalhar o outro que né recomenda se eu vejo o pessoal falando recomenda que não é bom ficar instalando diversas interfaces gráficas no mesmo sistema porque começa a embaralhar a mão de programa quanto mais coisas tem mais fácil quebrar mas aqui eu acredito que está bem organizado essas duas interfaces para jogos aqui é uma interface mais leve para jogos ou para programas mais pesados e tal agora se você vai rodar umas coisas mas aqui o guinome também não é tão pesado assim para jogos e tal questão de enjoar que é usar um pouco o xfc e tal então dá para não bacana as duas interfaces do mesmo sistema estão bem configurados bem organizados não tá misturando não tá aquela mistureba de programas e tal achei que tá tá legal eu eu acho eu acho mais não sei se porque eu estou acostumando né mas achei mais dinâmico mais rápido no gnome mas aqui é questão de costume mesmo que se quiser acessar programa se eu tô achando que tá muito confuso tem muita coisa para procurar aqui é só dar um control espaço que ele vai abrir aqui o sinapse que já vem no sistema e digita o programa que eu quero quero e 20 vamos ver se está instalado aqui tá visualizador de documentos ah entre outros programas posso vir aqui e boa então questão de agilidade é só você aprender a pegar e utilizar as ferramentas do sistema então e as ferramentas programas que vieram aqui são os mesmos que eu mostrei lá no vídeo com o Voyager no Debian 12 então nem vou me ater isso né as mesmas ferramentas o rádio aqui esse Boxer Voyage Box que é uma caixa de ferramentas aí com diversas talvez algumas delas funcionem mais com o gnome aqui ó ah não aqui não acho que não todas vão funcionar da mesma maneira é uma diferença que quando você abre para outra diferença também quando você abre lá no gnome a parte de configurações para o plano de fundo ele não acessa todos os planos de fundo já que no XFCE ele acessa né se eu vir aqui ó na configuração da área de trabalho ele vai mostrar todos os planos de fundo que são ah tem uns 300 ele fala lá no DistroWatch que ele tem mais de 300 planos de fundo que ele vem no sistema então tem um monte aqui né para agradar aí todo tipo de gosto ah então tem essa ferramenta mas olha tem algumas ferramentas online com com night mode voyager wallpapers gnome então como ele vem com duas interfaces gráficas ah ele dá a opção aqui para você remover o gnome você quer remover talvez se eu abrir ele com o gnome talvez ele apareça aqui para remover o XFCE então se você não quer mais um não vou usar não tem duas interfaces então ó tem essa ferramenta que ele já remove para você não fiz o teste né mas acredito que é isso que ele vai fazer ó backup com um clique tem vermelho não sei ferramentas do sistema entre outros aqui então tem já mostrei isso aí lá no vídeo do Debian Voyager 12 o que mais então tem essa dock aqui você pode colocar uns atalhos atalho aqui pode colocar atalho aqui também atalho aqui ó esse terminalzinho aqui foi eu que coloquei então ele não ficou né não acompanhou aqui o tema dele né não sei como que é talvez isso aqui seja alguns ícones que eles fizeram para as ferramentas deles o que que ele traz aqui Wi-Fi on off para eu ativar deixar em modo avião para não usar Wi-Fi aqui mas tá liguei e desliguei dá para desligar então dá para deixar offline o que que esse outro aqui te pede um off que que é isto hein ah aqui dispositivos HID mouse destro canhoto eu sou canhoto mas eu uso no destro mesmo costumei né comportamento acho que tem a ver com o mouse aqui né o cursor a outra coisa também o cursor aqui dele é diferente lá no na versão com o com o gnome shell é esse cursor aqui ó já mudei pronto tá igual agora não pode falar mais nada tem algumas diferenças talvez falei que o tema é igual ó não tinha reparado agora que eu mexendo aqui quer ver ó esse cursor aqui que vai lá no gnome qual que é o outro esse aqui é pra então fixar aqui a ferramenta fixei ela o que que é esse aqui é voyager o que que ele vai abrir aqui ah ele abriu o navegador que navegador acho que é o mozilla né ele abriu essa página aqui de busca deixa eu buscar aqui é o google é o google mas é o mozilla que abriu aqui ajuda sobre o firefox tá ah esse aqui é pra abrir uma janela do mozilla também no modo privado esse aqui net aí ele vai mostrar aqui o recurso a taxa de download e upload né posso desativar aqui mas o conc já vem ativado aqui né mostrou alguns recursos porém você pode alterar modificar acrescentar outras coisas aqui tem um monte tem diversas opções lá no conc e o terminalzinho que eu coloquei aqui só pra fazer um teste de atalho aqui eu já não coloquei nenhum atalho mas aqui que ele tem aqui calendário esse aqui é infos que ele vai mostrar um terminalzinho com algumas informações do sistema o que mais vou até fixar ele aqui tem esse aqui que é box ah é a caixa ferramenta do voyager aqui pra fixar e esse aqui é o programinha de climatempo porém você pode acrescentar ou retirar as ferramentas ali tá o que mais será que as é isso é isso tá então questão de interface vai do gosto ali cada uma todas estão funcionando bem exceto aí alguns detalhes né app image aqui lá na base deb eu não usei com o xfce embora venha também mas na época na época nem nem me liguei de usar com o xfce então mas aqui então com o xfce e o app image não estão funcionando todos porém com o gnome tá funcionando tudo certinho né e lá no deb eu achei então pegando essas duas aí qual que eu recomendaria lá vai lá vai eu recomendaria a base deb 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 eu achei melhor achei bacana por que ah não sei acho que alguns programas que é que costuma instalar no ubuntu 24 até instalei já no ubuntu 24 por exemplo um programa de climatempo apesar que não precisa que já vem um aqui mas não instalou aqui o my weather indicator não quis instalar aqui instalou no deb 1 12 na versão do voyager 12 né e outras coisas sei lá talvez um pouco mais leve um pouco mais rápido um pouco mais enxuto será que é ou é coisa da cabeça também da pessoa né mas a base deb se eu fosse usar na minha máquina pessoal eu entre os dois eu usaria o voyager 12 ah tem alguns prints que eu tirei aqui ó esse aqui é um print que eu tirei logo que instalou ele aparece essa tela inicial aqui olha que dia foi segunda 5 de agosto de 2024 hoje dia 15 é 10 dias que eu estou usando o sistema então ele dá essa tela de boas vindas aí ele vai indo aqui né pra você fazer as primeiras configurações do sistema eu tirei outro print aqui ó eu tirei outro print aqui eu estava com a interface gráfica do gnome já eu usei ela a maior parte do tempo e aqui falando um pouquinho do sistema o número dos pacotes a interface gnome 46 o tema dele e tal gnome e o consumo inicial um giga e meio o consumo inicial de memória ram tá mas ó ciber estilo aí é bem semelhante ao tema dos ícones é o mesmo tem algumas diferenças aqui também na parte de configurações tem também viu olha aqui no menuzinho dele você pode configurar o menu também a aparência como que aparece aqui as vezes a pessoa não quer que eu não sei se dá pra diminuir o espaço deixar o menu um pouco menor aqui trazer ele pra cá né eu acredito que dá pra fazer as configurações se eu clicar com o botão direito do mouse aqui no menu tem aqui ó editar aplicativos propriedades acho que aqui na propriedades eu posso editar esse menu aparência comportamento comandos ações aparência geral mostrar como lista mostrar como lista deixa eu ver como que vai ficar mostrar como ícones já fica diferente tá vendo aí vai dar preferência de cada um de você deixar pro padrão ele veio assim entre outras coisas então só personalizar do seu jeito se você quiser mudar alguma coisa e tem as configurações do sistema aqui configuração geral dele até a parte de ajuste de gerenciador de janelas aparência aparência vou mostrar aqui o tema de ícones né não estilo ícones álcool fontes configurações área de trabalho configuração de texto configuração dashboard terminal protetor de tela perfis do painel energia firewall vem desligado você pode ligar por aqui é isso aí ó sessão e inicialização tem um lugar que eu vi algumas configurações diferentes eu não tinha reparado se já existia eu não tinha me dado conta aqui nessa parte de configuração do LightDM tem algumas ó dá pra você configurar o tema os ícones que vão aparecer acho que na tela de inicialização ó imagem do usuário algumas configurações nessa parte aqui ó né aqui é a parte do painel não entendi o que é isso aqui o formato relógio acho que é o como o relógio vai aparecer lá na tela de login não sei dizer e as ferramentas que vão estar disponíveis na tela de login tem a acredito que é isso ó relógio ferramentas de acessibilidade linguagem a sessão sessão menu é onde você vai escolher que interface você quer se quer o gnome xfc shorg wyland etc acredito que é isso aqui dá pra você então adicionar ferramentas que irão aparecer lá ou retirar vamos clicar aqui em mais deixa eu ver aqui que dá pra adicionar aqui dá pra adicionar não sei aparentemente não dá pra adicionar mais nada acho que essa lista que tem aqui é o que já tem lá deixa eu ver ah não dá pra tem mais algumas coisas aqui ó som teclado espaço ah então nunca mexi nisso aqui então tem essas configurações aqui posição da janela não sei que janela se é janela sei lá acho que ela tá tudo na tela de login né e diversos então tem essas configurações que eu não lembro não lembro não lembro de ter acessado isso aqui antes mouse então é isso aí aqui quando eu mudei o outro pra finalizar então o gnome eu configurei ele pra inicializar sem pedir senha então eu ligava a máquina e ia direto pro sistema quando eu mudei pro xfce ele começou a parar na tela de login então eu tinha que colocar minha senha e aí eu mexi em alguma coisa aqui que eu não lembro o que que é que ele parou ele agora liga direto vai direto pro sistema e eu não sei não lembro onde que eu mexi meu caraca eu procurando aqui eu não sei não lembro onde eu mexi eu não encontrei nada específico a isso talvez seja alguma coisa aqui ou aqui sessão de inicialização olha geral perguntar a encerrar sessão os programas que estão inicializando com o sistema tem um monte de coisa aqui que você pode desativar caso você não use então talvez aí o sistema pode ficar um pouco mais rápido um pouco mais leve sessão atual sessões salvas e avançado lançar os serviços do gnome lançar os serviços do kde gerenciar não lembro onde eu mexi que eu agora ele está inicializando direto pro sempre desenho e é isso tá certo então agradeço novamente ao Renan pela recomendação sistema bacana né pra quem gosta do estilo do voyage prefere base o ponto tá aí né tem duas interfaces gráficas já ambas personalizadas no estilo aí do voyage com as ferramentas aí tudo certinho tá jogar jogos da steam regulador programas tudo que eu precisei aqui eu acho que funcionou que eu precisei né exceto aí o app image que deu essa enrascada na xfce e alguns detalhes né mas na eu achei que a interface do gnome tá mais assim algum não tem alguns errinhos mas então é algumas configurações né que fizeram aí que talvez o pessoal do voyage nem perceba porque eles não usam esse tipo de recurso então eles nem notaram porque não usam talvez seja isso legal então até uma próxima fica na paz agradeço o Renan novamente então pela recomendação valeu tchau tchau